E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível, e hoje estamos de volta, galera, para Pokémon Black. Na verdade, Pokémon White, tô bugando aqui. Pokémon White, galera, estamos em Pokémon White pra fazer o quê? Para, galera, enfrentar hoje. É hoje, galera, é hoje o dia de enfrentar a Cíntia, que eu treinei meus pokémons, galera, até o level 70 ou mais. Então, acho que estou pronto para enfrentar a Cíntia, galera, e destruí-la humilhantemente. Mentira, não vai ser tão bom assim. Não vou conseguir, galera, vencer com tanta tranquilidade assim. Vai ser complicado ainda, mas é um complicado possível. Na verdade, possível, acho que talvez até já fosse, mesmo com time baixo, com muita paciência. Mas a ideia é que não precise tanta paciência assim dessa vez. Onde é que a Cíntia tá mesmo? Tá em White Forest aqui? Não, tem uma cidade dessas aqui, assim. Na Crane? Não, na Crane é bem no início. Onde é que ela tá mesmo, hein? Pô, eu fiquei meia hora, galera, aqui. Quer dizer, meia hora não, muito mais tempo, galera. Fiquei horas aqui treinando para encontrar a Cíntia. Agora não sei mais onde a Cíntia fica. Stratton City. Eu sei que é uma cidade, galera, bem... É... bem interessante. Será que é um Della Town? Acho que é isso. Acho que é um Della Town, se eu bem me lembra. É bem pra lá. É aqui mesmo. É aqui mesmo, beleza. Encontramos a Cíntia. Encontramos a Cíntia. Não que estivesse muito escondida também, né? Mas encontramos ela. Vamos colocar a Poliana, galera, na frente, que a Poliana vai ser a carregadora do time, né? Sabemos disso. Bora lá. Bora lá enfrentar a Cíntia aqui. Chega aí, Cíntia, minha querida. Sim. Vim encontrar você. Vim enfrentar você. Fiz um alto investimento de tempo aqui para conseguir essa vitória, conseguir essa batalha, conseguir essa bagaceira. Vamos lá conseguir essa vitória, então, aqui. Ok, bora lá. Bora lá, galera. Bora, bora, que bora, que bora, bora. Olha, Dragon Claw. Espero conseguir, pelo menos, galera, causar metade do dono que eu preciso aqui. Consegui. Beleza, ele usou o quê? Ele deu esse buffo. Buffo não é evasiva. Mas Cíntia acertou, galera. Com duas porradas, finalizou o primeiro. Beleza. Muito bom. Que Cíntia? A Poliana. Cíntia é ela. Ok. Vamos lá. Coloca o quê, galera? Tem a Namastura e Edmilson. São opções aqui válidas. Vamos tentar colocar o Edmilson aqui. Entra aí, Edmilson. Vamos lá fazer o bem bolado nesse Milotic. Espero conseguir também a mesma coisa, se bem que é um pouco mais complicado, galera, aqui. Talvez eu devia ter usado de novo a Poliana, galera, para carregar o time de novo. Porque a Poliana é bem boa também, aqui. Ok. Vou tentar um Charge Beam aqui na cara dele. Drop Pump, tomei. Vai ser doído, hein? Caraca, quanta dor, malandro. Mas tudo bem, vou conseguir acertar um bom Charge Beam. Caraca, só isso de dano? Jesus Cristo, eu estou aqui. Que dano irrisório, rapaz. Sério mesmo? Que dano que tu vai dar? Caraca, que decepcionante. Vamos carregar um pouquinho mais aqui, Poliana. Tem que carregar mais, Poliana, que tá difícil. Vamos lá. Fusion Bolt vai ser bem melhor aqui, né? Suponho, até porque o nível da Poliana é bem superior. Aí. Carregou de novo. Poliana realmente carregou aqui. Mas talvez tivesse... Ah, talvez tenha sido importante, galera, aqui a porrada. Quer dar uma ajudinha ali? Provavelmente. Provavelmente dar uma ajudinha boa. Vai. Essa é uma outra mais difícil, galera. Porque é o Pokémon mais forte dela, até onde eu sei. E tá mais forte que a própria Poliana, que é o meu mais forte. Então vai ser complicado. Mas eu preciso bater duas vezes aqui nele, eu acho. Pra ver que ele bate primeiro. Ele bate super efetivo. Eu morro em uma só? Não morro em uma só. Isso é alguma coisa. Isso é alguma coisa. Dragon Claw... Um Critical Hit aqui, hein? Bom, eu vou morrer, galera, com a Poliana. Mas acho que é o que eu tenho que fazer. Bom, tenho que fazer. Parece que eu sou obrigado a morrer, né? Mas não é bem o caso. Mas o que eu tenho que fazer é justamente isso. Eu não posso curar ela. Não posso curar ela. Pelo menos uma vez aqui. Pra ver o que acontece. É aqui que estão as Hyper Potions. Beleza. A gente pode curá-la uma vez. Se bem que eu não curo tudo aqui, né? Aqui. Peraí, 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 peraí. Eu poderia ter batido também. Porque ele ia se curar aqui. Obrigatoriamente, correto? Mas o que eu ganharia batendo? Eu poderia, talvez, acertar um crítico. E matar ele em uma só. Improvável, né? Esse golpe dragão vai ser pior do que o Ard Quake ou não? Vai ser pior. Na verdade, criticar o Hit foi. Então, não sei se seria pior ou não. Bom, agora fica aquela situação difícil, né? Porque eu vou jogar aqui um Pokémon. Que vai morrer talvez em uma só. Você vê que a Death Glide até que é dura na queda. Será que ela vai ser o suficiente? HP Restore. Não é aqui. Bom, também não quero usar a Glide Max Revive. Que não é o último desafio que eu quero enfrentar aqui. Depois de enfrentar a Cintia e ganhar dela. Pelo menos o planejamento é ganhar dela, né? A gente vai tentar enfrentar a Liga. De novo, a Elite 4. Vamos ver se eu consigo, né? Dragon Rush. Fica viva aí, Odete. Boa, Odete. Boa, Odete. É isso, é isso. Ficar viva já é o começo. A gente pode jogar. Vamos tentar fazer isso. Vamos tentar completar a galera aqui. Cadê? Sempre erro os bagulhos. Não, não é Oranbel. Eu acho que Oranbel não vai ser muito útil para mim. Algo me disse. Ok, não é aqui, né? É aqui sim. Beleza. Vamos lá. Não, não era para ser em tu, Odete. Era para ser na... Nossa Dragoa aqui. Mas tudo bem, ela vai gastando os Dragon Rush, galera, na Odete. Isso é bom. Talvez seja um bom plano esse. Colocar na Odete aqui. Porque Odete vai segurar as porradas. Ela vai gastando desnecessariamente os golpes idiotas. Que ela poderia usar muito fortemente. Com muita deficiência, né? É. Acho que é uma boa estratégia, talvez. Você vê que ela tem vários golpes super efetivos. Que podem ser bons. O Zerat Quake é um dele. Será que mata o Odete? Acho que não. Também. Realmente o Odete segura tudo aqui. O Odete consegue sobreviver a qualquer golpe. Do Gastron, que seria super efetivo contra o nosso Pokémon Dragão. Então a gente vai segurando, galera, um pouco aqui. Vamos só no seguramento. Vamos só na gastança. Vamos só na gastança. Vamos gastar o golpe. A gente vai gastando nossos itens. Vai ficando safe aqui. Vai chegar um ponto que ela não vai ter mais nenhum desses golpes. Nem o Dragon Rush. Nem o Erat Quake. Então quer dizer que a nossa Poliana fica tranquila, eu acho. Quanto o Dragon Rush ele vai ter aqui? Ok. Não sei. Não sei. Não sei. Mas acho que eu estou... Continuar assim parece-me safe. Parece-me safe. Parece-me uma boa estratégia. Poderia tentar algo mais arriscado, mais direto aqui. Mas está funcionando bem. Tem funcionado bem. Ok. Vamos lá. Mais um aqui. Se bem que estou usando muito Hyper Potion. Bom, tem um dinheiro, né? Mas talvez devesse guardar para a Liga. Anyway. Para que eu estou guardando os Max Revives, por exemplo, né? E depois eu consigo recolocar, né? Recomprar tudo sem muito problema. Bom, a dúvida vai tendo aí. Mas eu vou continuando com o Dedic aqui mesmo. Se não vai mudando muito a minha estratégia aqui. Caraca, quantos Dragon Rush tu tem aí, cara? Não é pouco não esse golpe não. Achei que fosse meio pouco, hein? Mas parece que não. Parece que tem bastante. A galera PP fez aqui, ó. Dragon Rush. Senti que ele já batou com os 38. Me batou. Me bateu com os 38, incluindo um crítico ali. Foi bem triste. Ok. Mais nada, galera. Nada mata Odete. Odete e Still Alive. Quer dizer, se fosse um crítico, mataria, né? Um crítico mataria aqui com certeza. Bom, eu tenho dois golpes de dano direto. Só estou usando os dois. Que é o próprio Artequake e o próprio Dragon Rush. Fora isso, eu não estou usando muito mais, né? Eu só estou ficando nisso mesmo. Bem focada nisso aí. Dragon Rush de novo. Ok. Parece que ela não tem muita variedade de golpes agressivos aqui. O que é bem interessante. Ok. Mais um Artequake. Quantos tem aí? Da Artequake deve estar acabando, que são 10, né? Ok. Mais um Hyper Potion. Tá. Mas não sei. Não contei, galera. Realmente. Mas considerando que eu tinha 26, eu usei 16. Quer dizer que eu gasto 16, 8 de cada. Pronto. Acabou. Acabou agora. Acabou de acabar. Acabou de acabar, eu acho. Ok. Boa, boa, boa. Qual é? Status Story, né? Isso aqui. Ok. É aqui mesmo. Vamos usar um Revive. Aqui. Não, no Edmilson. Por que eu usei um Revive no Edmilson? Eu pensei que no Pokémon, galera, o Dragon estava falecido, mas nem estava. Estava de boa aqui. Está de boa? Está de boa, está suave. Vamos lá, então. Dá. Estou esperando a gente completar a vida dele aqui. Completar a vida da Poliana. Volta aqui, Poliana. Beleza. Crunch. Acabou, galera. Acabou Dragon Rush, aparentemente. Não sei o que ela tenha guardado um caprichosamente. Pelo menos pela lógica que ela estava fazendo ali de ataques, não parece o caso. Eu acho, galera, que a Poliana aqui, contra o Crunch, ela deve ficar bem tranquila. Ok. Beleza. Aí tu me acerta um QNHKO aqui, malandra? Como assim, maluca? Ok. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Quem é que veio a sequência? Vem um Lucario aqui. Bom, funcionou, né? Acho que foi desnecessário, talvez, aquele todo o esforço que eu tive. Talvez, mas funcionou mesmo assim. Colocar o Ribamar aqui. Para dar uma ajudadadinha, uma participada. Talvez ele faleça, talvez, mas vai ser útil mesmo assim. Vamos lá de Psíquico aqui. Ele bate primeiro também, isso é mó bom. Mas eu queria que desse um pouquinho mais de dano. E um pouquinho mais de dano teria sido interessante. Então tá um Ice Lash um pouco melhor, talvez. Extreme Speed? Ah, que saco, maluco. Extreme Speed, sempre chato pra caramba. Se eu conseguir, galera, acertar um golpe bom de fogo aqui, a gente consegue uma boa situação. O problema é que ele vai bater primeiro, então acho que talvez eu não consiga. Consegui. Consegui aguentar. Também tô subestimando, galera, o Xisto. Coitado. Vamos lá, vamos vencer aqui. Perfeitamente. Boa, Xisto. Boa, Xisto. Ah, pode usar também a Poliana, já que o golpe elétrico do Edmilson não tá funcionando tão bem, né? Vamos tentar usar o Edmilson aqui. Vamos tentar, galera, ver se o Edmilson se recupera aqui da sua... É, não deu muita chance pra ele, né? Tinha pouca vida. A recuperação aqui, galera, do Edmilson, da sua pífia participação na última batalha, não vai ser dessa vez. Não vai ser dessa vez que vai acontecer. Fusei um volt. Ok. Aumentou a carregar mais um pouquinho aqui com a Poliana. Onde a gente caiu, talvez. É isso aí. É isso aí. Poliana carregadora, continua forte aqui, galera. Electrozzons. Electrozzons, a Damastor aqui é bom, né? Quer dizer, resistente. É tudo que se pode dizer aqui, né? É o último pokémon dela também. A gente pode tentar um Lift Storm ou alguma coisa. Eu bato primeiro, isso é bom. Um bom golpe, um fogo. Ah, fogo na minha cara? É sério mesmo? Tu tem fogo aí, Electrozzons? O cara quer me roubar, né, galera? Vamos jogar a Poliana ali pra ele aprender uma lição, então. Toma aí, querido. Ok. Toma aqui esse carregador. Dragon Cloth mais uma vez. E é isso, né? Acabou. Acabou, 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 acabou. Poliana carregadora, galera. Venceu, né? A batalha. Pois é, né? Pois é, querida. Quer me dar alguma coisa aí? Algum presente pra essa vitória espetacular? Ela não vai, galera. Sumir aqui. Talvez quando eu sair ela suma. Vamos ver se ela some quando eu saio. Não, continua aqui. Apareceu a Iris agora. Apareceu a Iris, galera, dando ali 360 nela. Será que eu consigo vencer a Iris, galera? Agora que a Iris apareceu aqui. Ao redor da Cintia. Aparecendo um satélite em volta de um planeta. Fazendo ali uma rotação, uma translação no caso. Não sei, galera. Seguirão me terminar esse vídeo por aqui mesmo. Porque a gente conseguiu. Um bom progresso. Na verdade, galera. Simplesmente porque eu demorei bastante pra chegar nessa parte, né? Pra treinar meus pokémons a este nível. Sobretudo, né? Nossa querida Poliana. Que tá no nível a mais que os outros. 75 ali. Isso ajudou bastante. O Death também ajudou muito. Porque ela tinha uma certa boa resistência aqui. Ela também tá no nível legal. 71 também é um pouquinho a mais de 70, né? É, o Strade que tá um pouquinho a mais de 70 talvez e tal. Mas enfim. Foi isso. A gente vai tentar talvez enfrentar a Elite 4 no próximo vídeo. Ou então enfrentar... Ah, eu não sei se dá pra enfrentar eles. Eu acho que não. Mas a gente vai enfrentar a galera Elite 4 no próximo vídeo. Vai ter uma espécie de minissérie, entre aspas, de Pokémon White. Onde eu vou tentar, galera, vencer essa Elite 4 aí. Nos próximos dias, acredito eu, né? Pra conseguir, galera, colocar todo esse nível que eu drenei aqui um pouco em prática. Beleza? Então é isso. Um grande abraço a todos. Uma vez obrigado pela companhia em mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Espero que tenham sido divertido. Quem quiser deixar que eu gostei aqui pra continuação, galera, de Pokémon White. Eu agradeço muito a gente pediu, né? E finalmente a gente vai concluir o jogo na segunda dificuldade, por assim dizer. Vamos tentar, galera. Vamos lá, vamos com tudo e vamos ver se a gente consegue. Beleza? Então é isso. Um grande abraço a todos. Uma vez obrigado pela companhia. E agora sim, fui!